Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri de acordo comigo em que não todas são iguales. Para os temas importantes de todos os dias e para os não tanto, acho que sobram ques e faltam comos. Imaginaos que a estas alturas sentís certa flojera, como vacio no estômago, certo gusanillo, mais estas horas, pode que chegue um experto que os diga é que tens hambre, é que tens que comer. E tu, vamos a suponer que tens um huevo, e isto já é muito suponer, porque com tanto programa de superchef, mega-chef e top-chef, não sabes freirlo. E dices, no, se o que tinha hambre já o intuía, e chega o experto e te diz, no, é que, mira, isso que te acontece é porque faz muito que não ingeres alimentos, e então os niveis de não sei o que em sangue estão baixos mínimos, e tu, que vale, vale, vale. Que sim, que seguramente seja por isso. Mas vamos a ver, que tenho aqui o huevo, que tenho a cuchara, a sartén, que tenho até o uniforme. Como o faço? Mira, eu fui a uma dessas charlas para padres, e ia buscando também algumas respostas, mas nos daban também só respostas tipo que, é que tens uma filha quase adolescente, é que tens que ter mais autoridade, e assim, mais que, e mais que. É que te parecerá que, já não a reconheces, é que te parecerá que estás vivendo com um extraterrestre. E tu, vale, muito bem, mas que logo eu me vou, e depois da charla, e como o faço no dia a dia? Então, te vas com essas imagens na cabeça, minha filha, não a reconhece, um extraterrestre, aceleras o passo, te vas buscando as laves nos bolsinhos, e já vas pensando, madre mía, madre mía, que vou chegar a casa, e me vou encontrar que a minha filha, lhe has salido de las tripas, o alien, o o octavo pasajero, em mitad do salão. Mas, bueno, já tens um porquê, mas que os porquês são os peores que são. Te disse o experto, não é porque os niveis são sangres, mas que os porquês me ancram no passado, não me sirvem. Com isso da crise, igual. Tudo isso que nos ocorre é porque uns tipos aí nos Estados Unidos, os Lehman Brothers, que eu, ademais, já não sei se são um, se eram dois, como Ramón e Carlos, o que? Mas, já tens um porquê. Já podes fazer duas coisas. Uma é relaxarte, me tranquilizo. É que minha filha está assim porque está sofrendo uma explosão hormonal. Ou podes fazer uma segunda coisa, que é a que mais nos gusta por aqui, e que é igual de improductiva, e é culpar a os demais, echar balões fora. E então dirás, não, é que a minha filha está assim porque a sua mãe, porque o colegio, porque as amigas com as que vai, porque a tele, balões fora, porque o universo, e com o da crise igual. Não, é que isto é porque aqueles dois dos Estados Unidos, ou eram um. O caso é que os porquês não me sirven, os porquês não nos sirven. Os porquês nos fazem criar a ruta, nos dibujan o mapa, nos marcan os caminos. Os porquês só explican e justificam. Os comos só nos presentam ou describen. Estaréis de acordo comigo a estas alturas que com eles não freímos os huevos. Assim que, bom, por resumir, vamos a buscar os comos. Quando sepáis que queres fazer, buscad os comos. Buscad os comos e não dediquéis demasiado tempo a responder os porquês. E, muito menos, os porquês que os perguntem outros. Que os perguntarão com cara de asombro e com essa típica expressão de, bom, se total, se nenhuma resposta que me der me vai servir. Aí sim que há um que que me gusta. Sim que há um que que me permitiria recomendaros. E é o para que. Para que me vou a freir uns huevos se me posso fazer uma lasanha em três minutos no microondas. Não, não, não. Em sério. Em sério. Salgamos de la zona cómoda. Busquemos nossos para que. E, sobre todo, busquemos os comos. Muito obrigada. Obrigada.